Fala pessoal! Beleza, Américo aqui. Hoje a gente vai trazer informação a respeito da Lavisseca Filco, algo que tem sido bastante recorrente. Américo, acidente, né? Liguei minha máquina no 220 e olha agora. Né? E64, liguei minha máquina no 220 e agora ela só fica nisso aqui, não faz nada, só trava e destrava a porta, não faz nada, não entra água, não joga água pra fora, não roda cesto, não seca. E agora, Américo, o que significa isso? Como que eu resolvo, né? Então vamos lá, né? Opa! São informações que a gente vai trazer nesse vídeo, tá bom? Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, tá bom? E ativa o sino de notificações aí embaixo, porque no nosso canal a gente está sempre trazendo informações, né? Masiado no quê? No que tem sido mais atual, no que o pessoal mais tem pedido, enfim, né? Então, informação do quê? Liguei minha Lavisseca no 220 e 64. E agora? Como que eu resolvo? Tudo isso depois da vinheta. Pessoal, a gente está testando aqui a prima, né? Então a prima da Filco, a gente faz a brincadeira aqui, né? A Mideia, certo? Então a gente trouxe no canal um vídeo falando a respeito do erro 64, erro E64 na Mideia, tá? A Filco, o significado do erro é basicamente o mesmo, tá? Se você não precisar ficar voltando lá, enfim, né? A gente vai explicar aqui o teste que você vai fazer, o que o erro significa. E a gente tem até um caso de exemplo aqui pra mostrar. Deixa eu só desligar aqui, né? Então essa aqui a gente está testando, né? Então beleza, essa daqui não ligava nada, né? Aí, ó, módulo do motor, né? Controlador do motor explodiu, né? Então a gente já fez a troca ali, né? Então belezinha, né? Original, acabamento, né? Resina original, tudo certinho. E essa daqui também, né? Não rodava motor, tá? Eu vou só pausar por enquanto, eu não vou desligar elas, né? Porque depois a gente, essa aqui eu desliguei, mas não tem problema, né? Depois a gente vai fazer mais testes, tá? Liguei no 220 minha máquina e agora, E64. Então vamos lá, né? O E64 significa o quê? Vamos lá. Você ligou sua máquina, né? Então você ligou ela no 220. Puxa, que sorte! Não queimou, ela está funcionando. Eu coloco aqui, ó. Ela liga, ela programa, eu consigo selecionar tudo. Puxa, que sorte! Não queimou, né? Então vamos colocar aqui centrifugação, né? Tanto faz a velocidade, né? Apertar um play, né? Nossa, ela trava a porta, Américo. Só que não faz nada, né? Ela não entra água, não joga água pra fora, né? Fica só parada. Se você deixar aí, ela não apresenta aí 64 logo de cara. Você vai deixar aí, ela vai contar uns minutos, né? E aí depois vai dar esse erro. Erro E64, né? Quando a placa do painel, né? Essa placa principal aqui, não consegue comunicar com a placa inversora. O que é a placa inversora, né? Placa inversora, né? Então sua máquina, ela tem a placa aqui no painel, né? A placa com display, enfim, né? A placa que liga os periféricos até, né? Bomba, válvula e tem a placa inversora, né? Que essa daqui, ela vai aqui atrás no motor, tá? Então deixa eu colocar aqui pra vocês verem mais ou menos, né? Claro, ela tem uma capinha de acabamento, mas ela vai aqui e o conector ali engatado, né? Então o que acontece, né? Vamos lá. Por que que ela não comunica? Entrou 220 na sua máquina, né? As duas primeiras coisas que sua máquina faz antes de qualquer coisa Play, ela trava a porta, primeira coisa Segundo, ela manda essa tensão que tá vindo, né? Ou 110 ou 220 pra placa do motor A placa do motor, ela vai armar, dizendo que por aqui, né? Em primeira instância tá tudo ok E vai retornar um sinal Então repara o que aqui, ó Ela tem bastante fiação, né? Então ela tem os fios que vem, o 110, né? E os fios aqui que fazem a comunicação data, né? Com a placa do painel, né? Mandou energia, voltou sinal Aí sim ela sai, né? Ligando a eletrobomba Ligando válvula de drenagem Válvula de entrada de água, perdão, né? Eletrobomba de drenagem Válvula de entrada de água, né? E aí sim ela vai trabalhar O que que acontece no erro E64? A placa principal, ela manda o 110, né? A energia, chega aqui pra placa do motor Mas ela não arma, né? Por quê? Porque, vamos lá, nessa daqui Deixa eu mudar ali um pouquinho, né? Tá um pouco mais iluminadinho Papapá Daqui, ó Essa daqui, né? Foi ligada aí no 220 também, né? E olha o que aconteceu Torrou, né? Essa daqui, ó A gente até abriu aqui, ó Chegou até a furar o laminado da placa, tá? Então a gente já vai falar disso mais pra frente Então, mandou energia Veio energia Mas ela não armou Então a máquina não vai sair fazendo nada Porque enquanto ela não receber esse sinal daqui Da placa do motor Ela não liga nada Mas tá bom, Américo Como que eu tenho certeza realmente Que a placa do motor que tá danificada E não a placa do painel O teste é bem simples, tá? Então o seu multímetro aqui Na escala de tensão alternada, né? 200 volts O fundo de escala, né? Se sua máquina for 110 E 600 Se ela for 220 Se bem que Se sua máquina for 220 Serigona 220 Você não vai ter esse tipo de problema, né? Então onde que você vai medir? Aqui a gente tem esse conector, né? Conector que vai no motor, né? Que tem exatamente aqueles fios que a gente falou De comunicação e alimentação, né? Os fios de alimentação São aqui, ó Vamos lá De cor vermelho e azul Então ele tem o vermelho e azul do outro lado também Só que desse lado Vermelho e azul Tá um do lado do outro, né? O que vem efetivamente A energia, né? O 110 É esse vermelho Pula um Azul Depois tem o laranja e o amarelo, né? Então beleza Você vai colocar seu multímetro ali, né? Escala de tensão alternada, né? Vamos desligar aqui por enquanto, né? Beleza Você vai ligar a sua máquina Você pode colocar aí em qualquer programa, né? Você pode colocar aí em qualquer programa que seja, né? Liberou o painel Beleza Qualquer programa Você vai apertar o play E o que você vai observar Que ela travando a porta Ela já vai vir 110 Nesse Nesse conector Nesses dois fios, né? Então se veio 110 E sua máquina não começou a fazer nada Não começou a drenar Não começou a encher água Realmente aí é a placa do motor Quando não vem 110 pra cá Acontece que A placa do painel danificou Então Se apertou o play E não veio nada Aqui ela cortou Porque o que ela entende? Puxa, tem alguma normalidade Eu vou cortar por um tempo Deixa Eu espero um pouquinho Depois tento mais uma vez Por isso que o E64 Ele demora, né? Mas você pode ver Se eu pausar aqui Vamos desligar a máquina, né? Beleza Ligou aqui Colocou Você pode colocar em qualquer programa, tá? Esperar lá liberar o painel Beleza Já liberou Você pode colocar em qualquer programa Apertou o play Assim que ela travar a porta Ela já veio 110 Então não veio 110 Placa do painel Muito difícil, tá? Muito difícil Normalmente a que estraga é a do motor Né? Mas a do painel Eu já peguei na só lavadora da Filco, tá? Mas veio 110 E sua máquina não fez nada É a placa do motor Outra maneira muito legal de saber também Só voltar no nosso canal A gente já explicou aí Como que você faz o autoteste, tá? Dessa máquina, né? Então, ó Centrifugar Função Centrifugar Função Então ela trava a porta Entra no autoteste E já manda o 110 Pra cá Repara o que? No nosso vídeo de autoteste Ela fica os tracinhos E logo já vai pro T01 Aqui ela não faz o autoteste, né? Porque lá atrás, claro Já mostrei, tá desligado, né? Porque esse motor é um motor bom Consertado já, né? Então aqui ele tá desligado Tá vindo o 110 Né? A gente pode até tirar já Mas ele não tá comunicando Por quê? Porque tá desligado lá, né? Mas enfim Se sua máquina não liga Não faz nada Não entra no autoteste É esse o teste Bem simplesinho, né? Ver se tem 110 chegando lá no conector Se não tiver Placa do painel, né? Chance menor de ser Se tiver 110 chegando lá no conector do motor E sua máquina Não entra no autoteste Não faz nada Se deixar ligado no tempo Aparece E64 Placa do motor Beleza? Então bora aí na continuação do vídeo Pessoal, então Só pra concluir, né? Então desmistificado O erro E64 Liguei no 220 E agora, né? Normalmente O que acontece é isso Entra a trava Ela até que aguenta Vai pra placa do motor Ela estoura na hora Normalmente Ela já estoura na hora Aí acaba nem entrando Válvula Eletrobomba Então normalmente Para na placa do motor E não chega a queimar as outras coisas Mas eu liguei no 220 Ela ainda chegou a rodar um pouquinho Aí tem que testar Válvula de entrada de água Bomba Essas coisas Ver se não tem nada aí Que foi afetado Mas puxa Liguei no 220 Ela fez até que um barulho aqui Depois disso Não fez mais nada Só erro E64 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 Vai entrar em contato No WhatsApp Que tá aí no título E na descrição do vídeo Nos dois Que a gente vai te dar Todo o suporte Vai te passar as orientações Como envia Como retira Garantia Teste Enfim, né? Tudo o que você precisa saber Então nesse vídeo Basicamente Já tá exemplificado Provavelmente A gente vai Se você não tiver assistido A gente vai te mandar esse vídeo Mas se você tá assistindo Esse vídeo Então o teste já tá lá A gente vai só confirmar Se você fez o teste Enfim E vai te passar as orientações De envio Então não joga Sua lavisseca filco Fora Puxa Liguei no 220 Agora Entre em contato Com a nossa empresa Tá bom? Pra você não sair Perdendo a máquina À toa, né? Então Muito obrigado Por mais esse vídeo Muito obrigado Por todos os inscritos Do canal A gente atingiu Uma marca Bastante significativa Pra gente A gente é muito agradecido Por isso Então muito obrigado Mais uma vez Se não é inscrito Se inscreve Deixa o like nesse vídeo Um joinha aí Pra fortalecer E até o próximo vídeo Muito obrigado Mais uma vez Américo aqui E aí Tchau.